Sejam bem-vindos a mais um vídeo Compartilhe esse vídeo e traga mais amigos aqui no canal Para se inscreverem e sem mais de longa vamos ao vídeo Primeiramente é importante falar sobre essa situação do cancelamento da Ana Joyce Ana Joyce que é uma das cantoras angolanas muito amadas Todo mundo fala sobre ela e ela tem um posicionamento na internet Que sinceramente poucas cantoras ou artistas angolanas realmente tem Sendo que ela é muito ativa a responder e a falar e a criar muito assunto nas redes sociais E um dos assuntos que ela levantou e gerou muita polêmica Foi recentemente nesse último final de semana num show Onde ela falou que um relacionamento com homem bacongo é muito difícil Porque você fala A ele entende C e isso gerou uma algazarra total As pessoas sentiram-se indignadas, muitas sentiram-se ofendidas Até exílio fortunato a fazer confusão nas redes sociais Porque a mesma cantora devia ir a TPA, a rádio ou até mesmo aos jornais Para pedir desculpa a todos os bacons que ela ofendeu falando essas palavras Com certeza muita gente se sentiu ofendida porque a Ana Joyce é vil Ele é má, ele é uma pessoa que epá, que destrói tudo onde ela toca Será que não foi um exagero? Será que as pessoas não fantasiaram coisas? Segundo a explicação em um vídeo que ela fez recentemente da própria Ana Joyce Ela diz que não teve nenhuma intenção de ofender os bacongos Sendo que ela quando está nos shows e canta a música que amar é difícil Que muita gente gosta e muita gente acompanha Ela diz que normalmente quando canta essa música Ela levanta esse tipo de questionamento na plateia Você é apaixonado dali ou daqui, amor com esse ou com aquele É bom ou não, não sei o que, não sei o que Então é algo que ela já tem feito há cinco anos E até então não tinha gerado tanta polêmica Se calhar até então ela não tinha falado essa frase Ou seja, tentou ser um bocado piadeira Tentou ser piadeira Tentou trazer aqui um bocado mais dela Adilson Manuel, colo a tremora Deu merda, deu muito merda As pessoas odiaram essa brincadeira E começaram a atacar a Ana Joyce Que no meu ponto de vista Esse ataque, esse cancelamento Além de ser um tanto quanto exagerado Por se tratar principalmente da Ana Joyce Não é que eu sou um grande fã da Ana Joyce Como cantora Ela canta, tem boas músicas e tal, meu irmão Mas ela como pessoa é muito fixe E ela como artista Tanto sem funcionamento na internet E outras cenas também é uma pessoa muito boa Maravilhosa ela, né? Mas eu acho que é um exagero Da forma como as pessoas foram alastrando Esse pânico todo Pareceu até que ela tinha feito uma ofensa mundial Uma ofensa de tal forma nojenta e tal Um monte de... Tipo, as pessoas estavam com raiva, ranço Em querer destruir alguma coisa da Ana Joyce É o que me pareceu Da forma como as pessoas estavam a falar Da forma como as pessoas estavam a criticar Me pareceu isso E até aí, em certo ponto Epa! Significa que nós, angolanos, estamos aqui Numa nova fase Que agora o politicamente correto Chegou em Angola E é aí onde eu queria chegar Tá bom O politicamente correto chegou em Angola Agora, para falar Temos que começar a pensar duas vezes Porque todo mundo vai se sentir ofendido Até porque estamos a falar de bacongos hoje Praticamente 70% da Angola é baconga Né? Pode-se assim dizer Bacongo estamos aqui Até quem não é bacongo Se sente bacongo Eu sou camundongo Caluanda puro De origem Mas eu me sinto bacongo Muitas das vezes E a cultura bacongo Se alastrou Em todo o território nacional O que é muito bom E maravilhoso Porque praticamente A cultura bacongo É a mais raiz Daqui de Angola E as pessoas se sentirem ofendidas Faz total sentido E é a parte que eu gosto Eu gosto de ver O pessoal assim Todo engajado Dessa forma Vamos fatigar Vamos fatigar Tipo Nós estamos comando Quem abusa apanha Bom Fiz Maravilhoso Mas Pararam Por que Com coisa da Angécia Pararam simplesmente Com coisa da Angécia Por que Não está a ver As pessoas a fazerem Esse pânico todo Com coisas realmente Importantes Tipo O miúdo que morreu De 14 anos Que morreu no Kazenga Ou não está a ver Vocês a fazerem Esse mesmo pânico Com essa mesma confusão Com aqueles Que só está a ouvir Te falar Que vai dar caixão Apoio institucional E eu te amo Quando ele poderia Muito bem Ter prevenido Para essas coisas Não acontecerem Pararam por que Se não estiver a falar Em nada Sobre o homem Que quer fazer De Luanda 59 municípios Ninguém quer Falar sobre isso Ninguém quer discutir Ninguém quer trazer Isso sobre debate Pararam por que Se a ideia Começar com os cancelamentos E a falar O politicamente correto Fale também Dos nossos governantes O que me dá graça Muitas das vezes É que Quando as pessoas Resolvem Fazer o que é Correto São bem seletivas Param simplesmente Ali onde para O artista Onde para O cantor Mas quando Devem Abrir Minha boca Para falar Coisa séria Importante É situação Das chuvas É situação De saneamento Básico Em Luanda Que continua Uma bela porcaria Calam Calam Ninguém mais fala nada Está vendo É sempre assim É sempre assim Mas é pá Ana Joyce Está perdoada Fizeste um pedido De desculpa Muito bom Muito bonito Está perdoada Eu acho que até Não tinha muita coisa Para se perdoar Sendo que aquilo Foi uma piada Mas agora Estamos na época Do politicamente correto E ser politicamente correto Tens que vir Pedir desculpa Para te perdoarem Agora está sim Então estás perdoada Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De descer um bocado A tela Se inscreva no canal Nessa carinha bonita Aqui Se inscreva Ativa o sininho As notificações Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá Com o dedo Com o compulsor E nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Passei